Acho que dá pra dizer que é a janela de transferências que vem incomodando mais o torcedor do Atlético. E não é que ele vem se incomodando pela falta de reforços, porque a janela nem abriu até agora. A janela abre de maneira esportiva, ela abre de maneira oficial só lá no dia 10. Não é que o torcedor está se incomodando pelos nomes que vêm sendo especulados, até porque a gente sabe muito pouco do que vai ser a janela de fato do Atlético. O torcedor do Atlético hoje se incomoda com a janela pelo fato de ser uma janela, uma verdadeira incógnita. Essa janela é uma verdadeira incógnita. O torcedor não tem um cheirinho, um respiro do que vai ser de fato a janela do Atlético. É o que eu estou falando com vocês há bastante tempo. Tem gente que está se apegando à falta de informações para acreditar que vai ser uma janela quase que nula por parte do Atlético. Eu continuo achando que não. Eu continuo achando que, nesse momento, uma janela silenciosa do Atlético é tudo que o clube precisa. Eu acho que qualquer tipo de vazamento de interesse de qualquer jogador que o Atlético esteja de olho, não é que vai atrair o olhar de outros clubes. O jogador se valoriza por si só. Puta, o Atlético está interessado nesse jogador. Esse jogador passa a ter um valor de mercado completamente diferente. Então, para mim, o silêncio é o maior amigo do Atlético nesse momento. E, de fato, se a gente for pegar as datas da janela, a partir de hoje a gente já pode começar toda a regularização de reforços. Eu não duvido que o Atlético, a partir de hoje, comece a apresentar reforços. Porque a gente não sabe, bicho. A gente não sabe. Entende? Então, no final das contas, pode ser um período do dia 10 de junho, de 10 de julho a 2 de setembro, maravilhoso para o Atlético, ou pode ser um período extremamente decepcionante. Eu estou me botando numa posição D. Eu só vou avaliar a janela do Atlético dia 2 de setembro. Se a janela for uma merda, eu vou criticar sem medo de errar. Porque, cara, no final das contas, eu quero acreditar na diretoria do Atlético. No final das contas, eu quero acreditar no mazuco. Eu quero acreditar que lá dentro alguém está pensando em fazer um bom trabalho. Eu quero acreditar que lá dentro alguém está pensando em reforçar o time. Eu quero. É uma opção minha. Eu não consigo acreditar que lá dentro não consegue olhar para as brechas do elenco do Atlético e entender que é um elenco que ainda precisa de muita coisa. O elenco do Atlético precisa se reforçar consideravelmente. Mas aí eu acho que tem várias maneiras de você olhar uma janela. E eu quero trazer dois pontos aqui. Um ponto que a torcida suplica. Um ponto que a torcida, ela clama, que é a janela de mudança de patamar. Será que é uma possibilidade? E outro ponto é a mudança de continuidade de formação de uma equipe. Que é basicamente, na janela de janeiro, fevereiro, a gente entendeu o que a gente precisava naquele momento. Faltou alguma coisa? Sobrou alguma coisa? Enfim. Mas internamente a visão do clube era. Existiam brechas, tentei preencher essas brechas. E agora pode ser novamente uma janela de sequência de preenchimento de brechas. Uma janela de sequência. Ah, o Atlético não conseguiu resolver isso aqui. Ah, o Atlético ainda precisa disso aqui. Uma janela muito mais controlada. Uma janela muito mais pensando em beleza. A gente vai tentar preencher essas lacunas, mas sem uma grande reformulação que sugere, por exemplo, uma mudança de patamar. Uma janela de mudança de patamar. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Eu quero comentar essas duas possibilidades com vocês, tá? Janela de mudança de patamar. Eu não acho que vai ser uma janela que o Atlético vai mudar o patamar, tá? Eu quero deixar isso muito claro com vocês. Eu não acho que vai ser uma janela que o Atlético vai virar um super time do nada. Essa expectativa aí, eu não consigo nutrir, mesmo tendo a expectativa que bons reforços podem chegar. Porque, primeiro, quando a gente fala de uma janela de mudança de patamar, pelo menos na minha visão, a gente tá falando de uma janela que ela consiste em ser uma janela cara. E eu não acho que depois de investir 80 milhões, o Atlético vai fazer uma janela de 100 milhões, vai fazer uma janela de 180 milhões, como o Cruzeiro fez. Eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que a janela que o Atlético vai fazer pode ter algum investimento. Mas não vai ser um investimento estratosférico. Então, eu acho que o primeiro ponto de não acreditar numa janela de mudança de patamar é essa. E o outro ponto, por não acreditar que vai vir uma grande reformulação, uma grande mudança do que é o time do Atlético hoje, é o projeto esportivo. O projeto esportivo do Atlético, em nenhum momento ele sugere que a gente vai ter, no meio do ano, depois de, querendo ou não, ter um investimento grande no início da temporada, que vão chegar 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Cara, pra você botar no seu elenco 6, 7, 8 jogadores no meio de uma temporada, primeiro, você tem que entender que você tá trazendo gente que chegue pra jogar. Porque se chega alguém pra competir por vaga, isso já vai gerar mal-estar no seu vestiário. O jogador vai ficar olhando e vai ficar pensando, pô, irmão, tá chegando um jogador aqui pra minha posição, um jogador que nem é muito melhor que eu, e isso pode acabar completamente com o vestiário, um mercado tão extenso. E o outro ponto, cara, é que assim, eu acho que nem faz tanto sentido você sair contratando 5, 6, 7, 8 jogadores. A gente tá em julho e o Atlético ainda não tem padrão de jogo. Se tem alguém dentro do Atlético que imagina que sair contratando 6, 7, 8 jogadores vai fazer o Atlético ser um time mais organizado, vai fazer o Atlético potencializar os jogadores que já estão aqui, vai fazer o Atlético ser um time que todos os problemas vão ser resolvidos a partir de reforços, aí, cara, aí essa pessoa vai ter que ser demitida no dia seguinte, porque essa pessoa não tem noção nenhuma de futebol. Não dá pra gente botar expectativa em jogadores que nem chegaram no clube que eles vão resolver problemas que foram causados por profissionais que estão no clube, principalmente questão de planejamento, organização, modelo de jogo, ideia de jogo. Reforço é pra chegar e tentar suprir um problema ao outro. Janela de meio do ano é pra chegar e tentar suprir um problema ao outro. Por isso que eu acho que esse tipo de papo é importante. E não é um papo pra tentar brochar o torcedor do Atlético. E não é um papo pra tentar frustrar o torcedor do Atlético. É um papo pro torcedor do Atlético entender que a realidade do clube, e não é nem uma questão de realidade financeira apenas, uma questão de realidade financeira, de projeto, de organização, de gestão de vestiário, em nenhum momento sugere em tantas mudanças. E acho que no final das contas não tem nenhum torcedor que imagina que as coisas vão mudar de maneira tão abrupta. Aí a gente entra na outra opção, que é o fato de ser uma janela que novamente tenta dar sequência ao que inicialmente foi construído no início do ano, e que agora vai tentar resolver ainda mais problemas. Porque o início do ano, eu volto a dizer, pra mim não foi uma janela ruim. O grande ponto é, que nem o momento da temporada o Atlético teve padrão de jogo, que nem o momento da temporada o Atlético teve organização pra saber como que é atacar, como que é defender. Isso reflete nos jogadores. Isso reflete principalmente nos jogadores que estão chegando. Porque, pro reforço, o cenário ideal é ele chegar numa casa organizada. E o Atlético, ele não foi uma casa organizada pros reforços em nenhum momento da temporada. Tanto que até agora o Gamarreserva, o Leo Godoy vai e volta do time titular, o Maestriane não se afirmou. Assim, se a gente ver todos os reservas, o próprio Felipinho tá no banco, se a gente ver todos os reservas tendo dificuldade, a culpa não são dos jogadores, a culpa é do clube. O clube não conseguiu ser uma boa casa pros seus reforços até agora. O clube não conseguiu ser um bom lugar pros seus reforços até agora. Então, que o Atlético também faça uma escolha boa de técnico e se prepare e aprenda com os erros, pros reforços que chegarem agora pras posições necessárias, o clube consiga receber muito melhor os jogadores que vêm. O clube consiga receber de maneira muito mais organizada os jogadores que vêm, pra aí sim, os reforços poderem gerar algum tipo de impacto. Muita gente ficou frustrada quando soube que o Atlético precisava, que o Atlético tava olhando principalmente pras maiores necessidades ali, que o clube entendeu que era ponta e zaga. Eu acho que vem mais reforços. Eu acho que vem pelo menos três, quatro reforços ali. Mas, cara, é o que o clube vai fazer. O clube vai entender as suas principais necessidades, vai tentar suprir as principais necessidades. O Atlético vai fazer um mercado pra contratar jogadores titulares. Isso eu não tenho muita dúvida, porque vem sendo a intenção desde o começo do ano. E, cara, a partir disso, é pegar os jogadores que hoje são titulares, botar no banco e dar um boom no elenco. Dar um boom de qualidade no elenco. Mas o craque, o jogador de um milhão, o jogador desequilibrante que o torcedor do Atlético sonha, eu acho muito improvável. Mas acho que o Atlético vai, a partir desse boom do elenco, ser ainda mais consistente, que hoje é um clube de 16, tá vivo nas competições de Copa e campeão estadual. É um clube que vai ter mais capacidade, mais armas, mais ferramentas pra chegar longe nas competições. Mas o Atlético, ele, em nenhum momento, se mostrou um clube disposto a não saber as suas limitações na hora de investir. Em nenhum momento, o Atlético não se mostrou disposto a saber as suas limitações na hora dessa montagem de elenco. E volto a dizer, diretor paspalhão, diretor que quer ficar agradando torcida no gogó, nunca mais deveria falar no Atlético. Diretor que quer ficar trazendo, porra, assim, sonho que o clube não tem capacidade de bancar, nunca mais deveria falar no Atlético. Podem ser pessoas que têm um papel enorme no clube. Podem ser pessoas que têm uma relevância enorme no clube. Se resumam a trabalhar pro Atlético. Não se sintam no direito de enganar o torcedor. Porque, pelo menos na minha visão, isso é uma gigantesca covardia. Valeu, pessoal? Daqui a pouco tem live e a gente fica na expectativa. a partir de agora. Vai anunciar? Não vai anunciar? Vai anunciar técnico? Não vai anunciar? Eu, se eu sou a diretoria do Atlético, eu quero anunciar jogador correndo, irmão. Primeiro jogador que anuncia aí já tira um pouquinho de pressão. Primeiro jogador que anuncia aí a diretoria do Atlético ela já não fica tão pressionada. Então, se eu sou da diretoria do Atlético, eu não penso nem duas vezes. É anunciar jogador amanhã. E acho que o torcedor do Atlético vai ficar bastante feliz com isso.